Antigamente, a endodontia, ela tinha essa ligação aí já com o tratamento doloroso e tal, e hoje, ao que parece, já esse panorama mudou de forma expressiva, né? Eu queria que você falasse pra gente quais foram os principais avanços que fizeram a endodontia deixar de ser o patinho feio aí, né? Pra ser essa coisa que hoje realmente traz esperança pras pessoas continuarem com a sua cada dentária já natural, né? Porque eu acho que tudo que vem de Deus é o melhor possível, né? Nós ainda temos sorte, né, Ricardo? Nós temos duas arcadas dentárias, né? Nós somos crianças, temos o dente de leite e depois temos mais uma oportunidade, né? E o que acontece? Respondendo sua pergunta. Não é que a endodontia deixou de ser a parte da dor. Eu costumo sempre dizer ao paciente que tudo depende do caso. Tudo depende de como o paciente chega. Então, vamos lá. Ah, doutor, eu estou há dois anos sem procurar o meu dentista, eu não tenho uma higiene bacana, né? Vamos pela CARI, que é uma das situações mais comuns que leva a um tratamento de canal. Então, aquilo, às vezes, começa pequenininho e o próprio paciente deixa que aquilo se protele, né? Que aquilo cresça. Então, tudo depende de como o paciente chega. Nós ainda temos pacientes que chegam com muita dor, pacientes que não dormem à noite, pacientes com um caso de uma infecção mais grave, nós ainda temos. Mas quando a gente traz para a modernidade, no caso, mais brando, vamos dizer assim, hoje em dia nós temos recursos que fazem com que conseguimos salvar o dente. Nós temos tomografia computadorizada, antigamente nós não tínhamos. Nós temos a microscopia, antigamente nós não tínhamos. Então, nós temos, assim, um leque de possibilidades. Hoje em dia, nós só perdemos dentes, assim, em último caso. Então, a gente consegue, a gente tem muitos recursos para que a gente possa tentar salvar esse dente. Aí entra muitos fatores, mas são muitos mesmo. Então, a gente tem esses caminhos. Então, tudo depende de como o paciente chega para que o tratamento chegue nessa forma mais branda. Aí vai indo.